Salve, salve rapaziada, se liga aí, não aguento mais ligar a televisão Não sei o que tentou dar o golpe, não sei quem foi pra Paris Não sei quem trocou já de rodado, as mina tá metendo louco nessa história de golpe aí Se liga aí ó, 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 ó E pra Danila a mercenária, vai pensando que aqui tem lock Acho melhor pensar direito, antes de tentar dar o golpe Aqui só tem bandido ruim, o que tem de ruim tem de apetite Se der o golpe, tu não gastar, porque aqui tu não sobrevive Aqui nós cai na gagalhada, quando a cidade pega fogo Quer dar o golpe nos amigos? Nós te joga pro cachorro, se tentar dar golpe, cê já sabe E se tentar dar golpe, cê já sabe No estilo goleiro Bruno, nós te joga pro hotwiler Se tentar dar golpe, cê já sabe Se tentar dar golpe, cê já sabe No estilo goleiro Bruno, nós te joga pro hotwiler Nós te joga pro hotwiler Nós te joga pro hotwiler Tá ligado, sem massagem Nós te joga pro hotwiler